1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 A menina é boa, vá te dama para ela A menina é boa, vá te dama para ela O que é isso? Eu sou garoto de quem?